Bom dia a todos, é um prazer estar aqui em primeiro lugar, talvez uma palestra um pouco diferente das demais, não é uma questão tão técnica, é uma apresentação de um caso novo, não é o que virá, mas sim um caso prático de GeneXus, nós somos do Brasil, de Lumenau, Santa Catarina, e a plataforma tecnológica que o município de Lumenau adota é GeneXus, então nós temos uma série de desenvolvimentos em GeneXus, produtos menores, e temos o Pronto, que é o nosso maior desenvolvimento, que foi um projeto, como a gente vai ter nessa sequência, desenvolvido em parceria com a universidade local, que é a FURB, a nossa universidade lá na cidade, então um projeto de parceria do Poder Público com a academia, e nos propiciou hoje já numa fase de 80% de completude do projeto, e aí nos permite pensar no que virá. Então é mais ou menos isso que a gente vai ver daqui para frente, com a apresentação do nosso caso, e eu começo, então, falando um pouquinho de Lumenau em números. Lumenau é um município com aproximadamente 380 mil habitantes, do Vale de Itajaí de Santa Catarina, terra nacionalmente conhecida pela Oktoberfest, que daqui a duas semanas, ou daqui a uma semana já começa, né? Então, ESFs, isso aqui é uma orientatura, estratégia de saúde da família, são os postos de saúde, nós temos em Lumenau 67 unidades da saúde da família, então o desafio nosso é interligar todos eles, os ambulatórios gerais onde prestam serviço, os ESFs onde se tem serviço de baixa complexidade, em média e alta, em média na verdade, que é prestado nos AGs, são os ambulatórios gerais, são sete, duas policlínicas, nós temos na rede de saúde municipal de Lumenau aproximadamente 3.500 servidores que trabalham para produzir essa qualidade de saúde para os nossos moradores. E toda a rede até agora, nós temos aproximadamente 120 mil usuários que se beneficiam ou que têm alguma movimentação no sistema pronto. Então, esses são alguns números para a gente ter noção do que a gente está falando. E qual era o nosso problema? Em 2010 ou 11, quando se começou a discutir a ideia de informatização da saúde, os objetivos ou os problemas eram a informatização zero, não tinha absolutamente nada automatizado ou pelo menos nada documentado, não se tinha informação de quantidade de consultas e remédios dispensados, completamente nada era registrado. Poucos recursos, sejam eles financeiros, principalmente, ou recursos humanos. Então, conseguir otimizar esses recursos nos dois âmbitos é um problema, sempre vai ser, porque a saúde sempre vai demandar muito mais do que a gente tem. E o desconhecimento da própria rede, a gente não sabia quantos atendimentos aconteciam em determinado posto, se um era mais do que o outro, se uma região era mais demandada que a outra, enfim. Nós não tínhamos informação para fazer gestão. E é isso que nós precisávamos, produzir dados. E ninguém consegue fazer gestão daquilo que não conhece. Então, esses eram os principais objetivos, gerir os recursos e a própria rede. Como a gente sabe, o número de pessoas que faltam exames marcados, a média de exames por pessoa, custos por pessoa, ou seja, uma série de informações que são necessárias para fazer gestão e nós não tínhamos nada. E aí, como um último requisito, desses que eu elenco aqui, talvez o mais importante, ainda se tinha o prontuário físico, ou seja, quando o sujeito ia lá consultar, ou se tivesse qualquer procedimento, aquilo se anotava em fichinhas de papel e ficava lá disponível na unidade de saúde. O que impossibilitava a ele de ser eventualmente consultado em uma outra unidade, ou mesmo, quando ele, numa emergência que ele precisasse, o médico que fosse tratar dele não tinha o mínimo conhecimento dele, sendo que pode ser, se tem um histórico de anos, ali com tudo disponível, desde alergia e outras necessidades. E aí se decidiu o que fazer, ou melhor, se deparamos com o problema do que fazer. As três opções que nós tínhamos, locar, comprar ou desenvolver. As duas primeiras, a questão a gente esbarraria no custo, que talvez comprar maior, locar, seriam mais acessíveis e desenvolver, certamente, seria o maior custo. Porém, a gente sabia que nós temos uma infraestrutura também que ainda praticamente não existia, seja ela no quesito lógico ou físico, nós não tínhamos estruturas físicas, não tínhamos máquinas, redes, e isso não adiantaria. Então, se o sujeito chegasse com o produto pronto, seria rápido implantar, nós não estávamos prontos para a nossa implantação. O que acaba sendo mais ou menos comum nos dois cenários. E aí ficávamos com o problema do maior custo no desenvolvimento. Contudo, foi aí, então, que surgiu a parceria com a universidade, que nos viabilizou a questão do custo, onde, basicamente, o professor coordenador, o professor Mauro, com o trabalho do pessoal de estagiários e bolsistas nesse desenvolvimento, junto com a analista semios genéticos, conseguiu trazer um custo bem mais atrativo para o município, onde foi possível sustentar. oportunidades, tanto para a FURB quanto para nós, um desafio acadêmico, um desafio tecnológico, e para nós, aí talvez agora o momento seja, daqui para frente esse, o de compartilhar a experiência e de dividir ou de usar o pronto comunitariamente, ou seja, levar essa solução para outras cidades do município, pelo menos para a nossa mesorregião, onde a gente faz atendimento de outras cidades. Então, e daí, desse ponto, nós partimos para as definições do projeto. O município, por sua vez, pediu que fosse desenvolvido em genéticos, por ser a nossa tecnologia, era essa mão de obra que a gente detém no município. Embora pouca mão de obra, nós temos quatro analistas do município, dos quais três se dedicam ao desenvolvimento com o GeneXus. E produzem muito, muito disso pela facilidade da ferramenta, pela dedicação deles próprios, obviamente, mas o GeneXus é um grande fortalecedor dessa produtividade e, como a gente sempre fala, GeneXus por si só já é produtivo, aliado ao WorkWisp Plus, ele tem uma potencialidade muito maior e é o ambiente que nós usamos. Mas, então, nessa definição, a gente pediu que fosse GeneXus, que a base fosse única, ou seja, que tivesse um banco de dados único como repositório do município, Oracle, que também já é um banco de dados que a gente usava. Por sua vez, a universidade pediu para que se gerasse em Java. Por quê? Porque era, caso o GeneXus não desse conta, como o professor Mauro sempre fala, eu vou experimentar. Embora ele tenha feito uma sabatina de uma semana ou mais, eu acho que foi, testando todos os requisitos que haviam sido levantados, então a universidade fez uma validação de GeneXus. Eu acho que até o pessoal da Artex se deslocou para ir lá, certificaram profissionais, foram feitos os treinamentos. E mesmo passando por essa sabatina, ele, para se sentir confortável, pediu que ele tivesse, então, a retaguarda de, se não desse certo isso, ele pudesse migrar para a equipe de Java que eles mantinham na prefeitura. Por conta da base única, era necessário conectividade, internet e condições de link. E uma unidade onde fosse reconhecido o piloto e dali se estendesse para as demais. Lembrando que a gente vai ter aproximadamente mais de 90 unidades no total no município de Blumenau. Começamos o desenvolvimento e assim partiu. Elegemos uma unidade, talvez pelo nome, Blumenau é uma cidade tipicamente alemã, fundada por alemão, Friedman. E aí, nessa unidade se atende. Medicina e odontologia. E foi usado, então, no Lothar France como modelo. A partir de 11 de 2012, começou a se especificar e desenvolveu-se o produto. E a primeira implantação, que foi nessa mesma unidade, aconteceu em 6 de 2013. Um processo de desenvolvimento rápido, com a especificação que não é muito fácil de tirar de quem não é da tecnologia, ou seja, a gente foi diretamente para o campo, então os médicos falavam como é que era o seu dia-a-dia, os enfermeiros, o seu dia-a-dia, os atendentes. E isso acaba demandando um trabalho maior por parte para compor a análise. E aí surge, então, o nosso primeiro problema no projeto. Não há conectividade. Sequer abrir a tela com a internet que nós tínhamos nessa unidade, o sistema. Então, e aí? Qual foi a solução adotada na hora? Primeiro, vem o GeneXus para nos ajudar e muito. A gente desistiu do modelo estrela, que era adotado, então, com uma base única. E adotou-se, então, trabalhar com uma base local. E precisamos imediatamente criar um replicador de dados que tivesse essa sincronia. E essa não é uma realidade apenas do município de Santa Catarina, ou de Blumenau, ou de outros municípios de Santa Catarina. Eu acho que a internet ainda não é uma realidade para muitos municípios, inclusive que a gente tem distâncias grandes e locais do interior. E aí, então, uma equipe técnica se dedicou a fazer um replicador diretamente no Oracle, ou seja, em PL e SQL, usando o Oracle puro. E as chaves do banco, ou seja, até então era auto-incrementável. Aquele modelo não serviu mais para nada. Praticamente, a gente teve que passar por uma reescrita, que se fosse uma linguagem tradicional, levaria muito mais tempo. Segundo problema, o Java estava com uma atualização automática, um upgrade automático da máquina, e numa dessas atualizações se tornou incompatível o Java com o Tomcat. Simplesmente, ele dormiu funcionando maravilhosamente bem e acordou sem funcionar, sem abrir, nas unidades já implantadas. E, de novo, qual foi a solução? Aqui, mais do que nunca, a gente pôde experimentar o poder do genéticos. Foi dormir com uma versão Java e acordar com uma versão C-Chart. A gente migrou do Java para C-Chart da noite para o dia, literalmente. Então, o problema foi resolvido, migrando para o gerador .NET. E, até então, a gente está gerando .NET para Oracle. E aí, nesse momento, se estabilizou e a gente foi avançando com novas unidades e novas necessidades de trabalho. E, a cada dia, aparecendo outros pontos de negócio, vacina, tratamentos específicos, do CTA. Enfim, tem uma série de terminologias da saúde que não vem ao caso, mas, enfim, o escopo só cresce. E aí, chegou no momento de desligar o nosso cordão, a universidade transferir esse conhecimento para o município e, hoje, então, já está 100% mantido pelo município o projeto. E aí, nós tivemos o desafio de transferência do conhecimento, montar a equipe como um todo, seja ela no principal problema, que era o replicador, por falta do conhecimento. Ou seja, nós não tínhamos um especialista em Oracle, alguém focado em Oracle nesse momento. Tínhamos, sim, o pessoal do GeneXus. E aqui, eu até aproveito para agradecer um colaborador nosso, que é o Christian, que aceitou o desafio. Trazer todos os problemas que, até então, eram da universidade, porque, desde implantação, cabo, qualquer coisa que acontecesse, era a universidade que vinha fazendo essa gestão, isso passou a ser nosso. Fazer suporte de alguma coisa que a gente ainda não conhecia, não tinha o domínio. Especificar esse negócio também não era uma necessidade, até então, nossa, e a demanda só crescia. E aí, já na nossa mão, aparece o terceiro problema, talvez o maior deles. Como eu falei, a gente usava Oracle e as bases distribuídas usavam Oracle Express. E aí, vem uma limitaçãozinha, que a gente sabia que aconteceria, mas nunca se sabia exatamente quando, que eram os 11 GB do tamanho da base. E aconteceu agora, em março, mais ou menos. Então, todas as nossas 40 unidades já implantadas começaram simultaneamente, porque as bases são replicadas, então não tem muita diferença de tamanho. Começou a estourar as bases de dados todas ao mesmo tempo. E aí, na terceira vez, o GeneXus vem para nos auxiliar, porque nós estamos já na versão pronta testada, só não executamos ainda por motivo de estar aqui, mas é o primeiro trabalho na nossa volta, que é sair do Oracle e vamos para o MySQL. Então, a gente vai trabalhar agora com o .NET, MySQL, sem as limitações de tamanho, e um novo replicador, totalmente em GeneXus, que nos permite agora, então, ter o domínio sobre a ferramenta, porque foi construído pela gente. O volume que o replicador anterior gerava de dados era muito maior do que ele precisava, então, mesmo não tendo tráfego de tela, ele consumia mais do que a internet podia propiciar. E isso gerava uma lentidão, a gente ficava até 10 dias com um delay de informação, era quase por sinal de fumaça. Então, esse era um problema que a gente enfrentava, ainda enfrenta, né, mas vamos deixar de enfrentar. O protocolo do Oracle de transmissão era muito lento e o alto consumo de banda. A solução, então, como eu adiantei, foi fazer um novo replicador de GeneXus, onde agora a gente tem perfeito domínio disso. Os dados são enviados, são exclusivamente os necessários, e a gente ainda trafega eles compactados. Agora, a gente está com um tráfego, aproximadamente, de 10K por pacote. Ou seja, no sinal de fumaça, a gente vai conseguir fazer funcionar. E foi outro projeto muito rápido, né, graças ao GeneXus e o Eric, que é o nosso desenvolvedor, analista sempre o responsável pelo GeneXus lá. Na próxima parte, eu acho que a gente vai ver ainda mais o poder de GeneXus, que eu acho que aqui, se a gente olhar o tamanho do que é o pronto, o tamanho das unidades, com o que a gente consegue manter. Nós temos um analista, que está aqui com a gente, que é o Eric, que é quem mantém hoje. Dois estagiários que o ajudam a desenvolver. Um estagiário que faz a parte dos testes. Uma pessoa auxiliando na definição de negócio. Praticamente, em estrutura de desenvolvimento, é essa a nossa equipe. Então, nós estamos falando aí de cinco pessoas, e aí tem o Christian, que está focado na parte do Oracle, que também vai ser liberado. Mas então, sem dúvida, se a gente não tivesse o conjunto dessas ferramentas, nossa equipe não seria, talvez, duas ou três vezes para manter esse mesmo poder de desenvolvimento. O que é o pronto hoje, falando em termos de GeneXus ou de KB? Ele tem 150 transações, 2.618 atributos, 527 web panels e 155 relatórios. E isso tudo, o que está aqui disponível, é efetivamente usado. Não há nada de código legado, não tem nada lá que tenha ficado perdido. Então, é efetivamente usado. Não é uma aplicação tão pequena. Eu digo que ela é extremamente crítica, e não é nem eu que estou falando. Mas hoje, se o pronto não funciona, a unidade de saúde não funciona, porque ela não abre. Então, lógico que tu não consegue deixar lá o sujeito com dor parado. Mas a gente não sabe, não consegue dispensar, não consegue ver se tem histórico, não consegue mais nada. Então, ela é altamente crítica à aplicação e sua funcionalidade. E o que a gente vai fazer? O que deve vir para o pronto? Eu acho que a gente está num momento agora, destabilizou, ou seja, conseguimos compor a base do que era minimamente necessário, ou seja, as entradas e dados estão, de certa forma, bem completas. E agora é que ele vai poder nos dar resultado. E aí, a partir disso, o grande desafio ainda para este ano é o pronto mobile, onde a gente tem algumas aplicações. Para quem é do Brasil, nós temos o sistema de ambulâncias, que é o SAMU. Seria uma aplicação para o mobile, onde tem uma série de indicações. Que hora saiu, da onde saiu, que hora chegou, que hora pegou o paciente. Então, uma série de coisas que poderiam ser utilizadas pelo SAMU. A gente tem, em Santa Catarina, no Brasil, o que está se trabalhando muito é remédio em casa. As agentes comunitários de saúde que fazem visitas mensais. Então, onde foi, em rotas, quem foram visitados, quais são as casas. Ou seja, aqui parte uma infinidade de utilizações. Bem como a principal delas, que é o que a gente vai primeiro trabalhar, que é o prontuário portável. A gente quer entregar para o cidadão blumenauense um prontuário eletrônico dele no bolso. Onde ele possa compartilhar com o seu médico, seus exames, que estejam com ele sempre. Até porque o prontuário é pessoal. E ele podendo, então, compartilhar isso com um médico particular, com um médico de outra cidade. E ele não perca essa informação toda, todo esse valor que tem, vai estar sempre com ele. Que é o prontuário portável. E isso que eu digo, que ele vai poder compartilhar. Talvez a gente utilize aí soluções como o Google Drive, que seriam mais... Ontem até eu pensava, viu, Google for Education. Talvez a gente tenha um Google para a saúde, que se faria muito e cairia muito bem nesse segmento de poder compartilhar informações, exames e o prontuário. E aqui, aonde a gente vai dar poder, economia e resultados para os gestores. Que é enxergando a nossa base, enxergando médias, tendências e futuro. A gente abre eventualmente uma unidade que sai das nove da... Tem atendimento até as nove da noite e vai até meia-noite. Nós não sabemos exatamente o que acontece de usuário novo. Eu não sei se são os mesmos usuários que mudaram de horário ou se são usuários novos que passam a ser atendidos porque o horário é estendido. Então, a partir de agora, a gente consegue saber exatamente tudo o que vai acontecer, até mesmo o custo individual de cada cidadão e de cada unidade, o quanto produz um médico, dentistas... Enfim, tudo o que for necessário a gente vai poder conhecer. E a nossa experiência é essa. Eu fico disponível, então, para alguma pergunta. Se não, eu agradeço a atenção de todos, a presença. muito obrigado. Aplausos